Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é uma mistura de arrume-se comigo e mini vlog. Desde que eu comprei os patins, eu tô bem empolgada, assim, então eu quero andar todos os dias. Só que aqui só chove. Quase a semana toda só choveu e tu sabe, no final de semana, resolveu dar sol. Então a gente aproveitou pra andar de patins. Então eu resolvi gravar um arrume-se comigo pra patinar. Claro que ninguém vai se arrumar, maquiar demais pra patinar. Eu fiz aquela maquiagem bem básica, só um rímel, um pozinho corretivo e um batom, assim, que é o mínimo pra sair de casa. Mas eu espero que vocês gostem. E se você gostar, não esqueça de clicar em gostei, né, pra eu ficar bem feliz e saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então vamos se arrumar comigo? Como eu vou andar na rua, então hoje tá dia de sol, eu vou usar esse meu protetor solar, que é da La Roche-Posay. Ele é fator de proteção solar 60. Aí eu passo um pouco na mão e depois vou espalhando no rosto. Passo também no pescoço. O restinho eu passo nas mãos. Vou passar um Baby Lips. Esse meu aqui é o Peach Kiss. Corretivo Pro Longwear da MAC na cor NC20. Corretivo Pro Longwear da MAC na cor. Barulho é pra acabar, meu Deus. Então eu vou passar esse BB Cream da Missha, que ele tem fator de proteção solar 42. Então já ajuda na proteção da pele, já que eu vou estar no sol patinando. Vou corrigir as minhas sobrancelhas com o pincel da Mary Kay e com esse pateto da Dylos. Como eu tenho a sobrancelha bem falhada, eu gosto de corrigir todos os dias, independente do lugar que eu for. Mas se você tem a sobrancelha normal, bem completinha, não tem necessidade de fazer isso. Pode pular esse passo. Esfumo tudo pra ficar mais sobra, principalmente porque é pra usar durante o dia. Fica uma maquiagem mais leve. O passo corretivo também na pálpebra móvel, pra ajudar na fixação da sombra e também pra deixar a cor da minha pele mais uniforme. Eu vou usar essa paleta Naked, vou pegar só essa cor bem clarinha, que se chama Naked, e iluminar um pouquinho com essa cor aqui, que se chama Virgin. Então eu pego um pincel de esfumar e aplico a sombra em toda a minha pálpebra móvel, dando batidinhas. E depois eu vou esfumando com o côncavo. Nem precisa passar sombra, sabe? Pode só passar o rímel mesmo, já que é pra andar de patins, né? Não tem necessidade de passar muita sombra não, nem delineador. Vou pegar o meu Mineralize Skin Finish da MAC, na cor Medium, só pra selar o corretivo e esse BB Cream que eu passei. Vou usar um pincel assim, bem fofinho. Vou pegar um pincel assim, de cerdas mais curtas, ainda nessa cor Naked, continuo com essa cor Naked. E vou esfumar bem pouquinho, rente a raiz dos meus cílios inferiores. Só vai dar um pouquinho mais de volume pros meus cílios. Eu limpo um pouquinho do pincel na mão mesmo. Com esse mesmo pincel eu pego essa cor aqui, chamada Virgin. Aplico ela no meu cantinho interno, isso vai abrir o olhar, parecer que você tá mais acordada. Também um pouquinho aqui, abaixo da sobrancelha. Esfumo mais um pouquinho. Agora eu vou passar essa máscara da Dylos Maxi Volume e Definição. Passo também nos meus cílios inferiores. Depois eu pego essa máscara da Avon Super Choque e passo uma camada pra separar mais os cílios. E agora eu vou passar um pouquinho desse blush mosaico da Vult, com um pincel assim, na diagonal, que é de blush mesmo. Pego um pouco desse bronzer iluminador da Revlon, é a cor 030. Aí depois desse pincel, eu passo assim por cima do blush um pouco desse bronzer. Aí eu pego um pouquinho no queixo, também um pouquinho aqui na testa. E aí um pouquinho aqui no nariz, só com o sujinho do pincel. Passo um pouquinho aqui no contorno do meu rosto. Passo mais um pouquinho do pó. Aí eu tiro o excesso do lip balm. E vou usar esse batom líquido de efeito mate da Max Love, que se chama Vogue. Minha maquiagem ficou assim. Agora eu vou arrumar o meu cabelo. Eu passei um pouco desse Unique One, porque o meu cabelo tava molhado ainda. Agora ele já secou natural. Então agora eu só vou dar uma modelada nele com o secador. Meu cabelo ficou assim. Vou passar só uma gotinha desse óleo da alta moda, que é da linha da Alphaparf. Passar só um bem pouquinho, espalho nas duas mãos. E aplico no cabelo. Então eu resolvi colocar o coletãozinho por cima, que tá muito fino. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva aqui no canal, porque quem está inscrito sempre fica por dentro de todas as novidades e sempre sabe quando eu postar vídeos novos. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!